Que tal aprender a fazer uma caçarola que é só bater tudo no liquidificador? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer esta caçarola, uma receita maravilhosa que é só bater tudo no liquidificador e pôr no forno e fica pronta, cheirosa e maravilhosa. Eu vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Mas antes, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheça a delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia! Então meus amores, vamos começar aqui a nossa caçarola. Eu tenho quatro ovos, já vou colocar aqui direto no liquidificador. Quatro ovos inteiros. Uma caixinha de leite condensado, tá? 395 gramas de leite condensado. Pode ser aí de qualquer marca, qualquer leite condensado que você esteja acostumada a usar. Então a gente coloca aqui no liquidificador também. Vamos colocar um copo de requeijão cremoso de 200 gramas. A gente coloca aqui dentro. Aqui vamos colocar 50 gramas de amido de milho. 300 ml de leite. E aqui opcional, eu vou colocar essência de baunilha, tá? Mas é opcional, se você quiser, você coloca. Se você não quiser, não precisa. Eu vou colocar mais uma colherzinha de suco. Tá? Vou tampar aqui, vou liquidificar e já volto para mostrar para vocês. Então meus amores, liquidifiquei a mistura aqui, tá? E aqui eu tenho uma forma e eu untei e passei amido de milho. Agora nós vamos despejar todo esse conteúdo aqui. E vamos levar para o forno a 200 graus, cerca de 45 minutos, tá? Quando ele estiver bem assadinho por cima, ele ainda vai estar mole, tá? Então a gente vai desligar o fogo em 45 minutos e deixar que ele esfrie completamente dentro do forno, tá? Então para você não perder a sua receita, não tira assim que der o tempo de forno. Deixa ele esfriar lá dentro para que ele fique durinho no meio, tá? Então na hora que ele estiver prontinho, eu volto e mostro para vocês. Então meus amores, deixei 45 minutos no forno, desliguei e deixei lá dentro com o forno desligado, tá? Até esfriar. Não está geladinho, mas está frio a nossa castarola, tá? E agora, vou pegar aqui um pedaço para a gente provar. Olha a textura que fica. Bem cremoso. Tá? Maravilhoso. E agora chegou o melhor momento, que é provar essa delícia. Então meus amores, agora chegou o melhor momento, que é provar. Muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena fazer em casa, porque fica uma delícia. Vale realmente a pena. Então é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com a minha caçarola. Tchau.